Fala, galerinha bonita! Eu sou a Citaria Coelho, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal! O vídeo de hoje é o pós-castração. Pós-castração que eu vou mostrar pra vocês, como eles estão, os cuidados que tem que ter, né, após a castração. E pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, volta um vídeo aí e assiste o vídeo que eu te ensino como conseguir castração gratuita. É isso mesmo que você viu. Esse vídeo tá muito legal, muito maneiro. Dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha lá, e aí depois tu volta aqui, tá bom? Na primeira, assiste aqui primeiro, tá bom? Aproveita, se tu não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte, comenta, tá? Que ajuda muito, 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 tá? Vou mostrar pra vocês como que o Nenes, o Lúcio e a Ravena estão. E vou mostrar os medicamentos que eles têm que tomar, entendeu? A maneira que eu dou remédio pra eles, tá? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que eles estão e mostrar a maneira que eu faço pra dar remédio pra eles, tá bom? Fica nesse vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nenes, super bem, né, Nenes? Não precisa mais tomar remédio, né? Tomou hoje o último remédio dele e acabou, tchau, ja ela. Né, filho? Estou super bem. É, amor da mãe, tava correndo pela casa que nemdoido, Tô nesse louco. Então, o Lúcio, né, filho? Tá super bem. Também tomou o último remédio dele. Agora não precisa mais dar mais remédio, né, meu amor? Você tá super bem já. Né? O beijantinho da mãe. Vem, Crenquerinho. É gostoso, mãe. E é delícia. Olha o estado que tá a maluqueira da Ravena. Olha o que ela fez na roupa dela. Olha, olha isso. Olha que absurdo. Ravena, qual que é o problema, Ravena? Só uma dica. Se vocês forem castrar, principalmente fêmea, tenha duas roupinhas. Duas roupinhas. Porque uma só. Olha o estado que fica. Aquilo ali é só dela lamber. É só dela lamber. Ela nem tá saindo pra rua. Olha a cor que tá a roupa dela. Ela tá lambendo. Ela rasgou a roupa toda. Olha aqui o cara deslavada. Olha. A roupa dela tá toda rasgada. Olha aqui o cara deslavada. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha. Olha isso aqui. Olha. Olha. Tá tudo rasgado. Ela rasgou a roupa toda. Essa vaca. Ravena. Solta ali, ó. Ela tá ali, ó. Ela tá ficando bem, boa. Mas eu vou levantar ela. Filma. Filma os pontos dela que eu quero ver. Ah, tá de boa. Não tá. Tá tranquilinha? Tá perto. Não tá perto. Ah, eu vou pegar a roupinha linda também. Vê se tu não vai rasgar essa roupa, por favor. Essa é a fecha na bundinha. Tá sem ver assim. Ai, tadinho. Espero que ela não rasgue essa também. Bota lá um tadinho. Deixa eu não seguir. Um tadinho. Então, gente, foi esse vídeo. Muito obrigada por quem me acompanhou, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Dê suas questões de vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Que ajuda muito, 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 muito. Tá? Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar aqui embaixo, que eu vou te responder. Entendeu? E lembrem, caixa-se os bichinhos. É importantíssimo pra vidinha deles. Tá? Bicho, bicho, bicho. Fui. E você não está ok E me diz o que está errado E por que você nunca está